Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! A Bíblia toda verso a verso, Gênesis 9, 1 a 18. Continua a macumbaria. E a véia disse, eu só vou libertar o povo, porque o povo não foi libertado, porque a véia não quis. Ele endureceu o coração de faraó. E a véia falou, eu não aprendi essas macumbas tudinhas para não usar. Vou usar as macumbarias primeiro. Depois que eu tiver usado as macumbarias tudo, aí eu libero o povo. Então, vamos ver as macumbas que já foram usadas. Já foi o pau que vira cobra, a água que vira sangue, os sapos cururu, os mosquitos de Jesus e a mosca. A arma das armas, a mosca. Agora, a véia vai sapecar novas macumbarias. Vamos ver quais novas macumbarias. E a véia vai tirar do seu imbornal de Harry Potter celeste. Vamos lá. Na sua tela, o texto hebraico, rechonchudo, o texto é grande, muitas palavras, muita coisa, muito enche linguiça de macumbaria. E eu vou ler para você a tradução que eu mesmo fiz. Encontra-se disponível em www.nossabiblialivre.com. Vamos ver que macumbarias temos pela frente. E diz Iarve a Moshe, vai a faraó e tu falas a ele. Assim diz Iarve, o Deus dos Ivrims, despede o povo de mim e que ele me sirva. Que sim, és recusador tu para despedir. E ainda te estás fazedor de ser forte neles, és a mão de Iarve está no teu gado, que está no campo. Nos cavalos, nos jumentos, nos camelos, no gado e na greia. Peste pesada muito. E faz distinguir Iarve entre o rebanho de Israel e entre o rebanho de Mitraim. E não morre, desde a totalidade dos filhos de Israel, uma fala. E coloca Iarve um período para dizer amanhã faz Iarve esta fala na terra. E faz Iarve esta fala desde amanhã. E morre a totalidade do rebanho de Misraim. E desde o rebanho dos filhos de Israel, não morre um. E envia a faraó. E eis não morreu desde o rebanho de Israel até um. E está pesado o coração de faraó. E ele não despede o povo. E diz Iarve a Moshe e a Aharon. Tomai para vós o enchimento dos punhos de vós, cinza de forno. E a Aventa Moshe para os céus. Para os olhos de faraó. E ela está para a poeira sobre a totalidade da terra de Mitraim. E ela está sobre um homem e sobre um animal para úlcera brotada. Pústulas na totalidade de Mitraim. E eles tomam a cinza do forno. E eles se acolunam para as faces de faraó. E a Aventa Moshe para os céus. E está úlcera de pústulas brotada no homem e no animal. E não são capazes, os magos, de se acolunar para as faces de Moshe. Desde as faces da úlcera, que está a úlcera nos magos e na totalidade de Mitraim. E ele fortalece o coração de faraó. E ele não ouve para eles conforme que falou Iarve a Moshe. E diz Iarve para Moshe, desperta na manhã e posiciona-te para as faces de faraó. E tu dizes a ele, assim diz Iarve, o Deus dos Ivrims. Despede o povo de mim e que ele me sirva. Que neste passo eu, eu envio a totalidade das pragas de mim ao coração de ti. E nos servos de ti e no povo de ti. Em razão de conheceres que não está como mim na totalidade da terra. Que agora eu envio a mão de mim. E eu faço te ferir. E o povo de ti na peste. E tu estás desaparecido desde a terra. E porém, em razão disto eu te fiz acolunar. Em razão do ver de ti a força de mim. E para contar o nome de mim na totalidade da terra. Ainda tu estás exaltado no povo de mim para não despedi-lo? Eis-me fazedor de chover conforme o tempo de amanhã. Granizo muito pesado que não esteve igual a ele em Mithraim. Para desde o dia de ser fundado dela e até agora. Muito bem. Vamos agora aos comentários. Duas pragas de uma vez só. O texto começa. Yavés chega a Moisés e manda ele falar com o faraó. Menciona que ele é o deus dos hebreus. Voltamos a ouvir o deus dos iverims. A gente não deveria mais usar a palavra hebreus. Porque sequer é uma transliteração do texto. E o significado que dão como sendo um povo único do passado. Blá, 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 blá. Para mim parece tudo bobagem. O deus dos iverims. Para mim significa dizer o deus dos filhos de Évera. Os filhos de Shem, que é filho de Noé. Então a cultura teológica do período, século IV, talvez, século III. Vai dizer que todos os habitantes do império, seja o persa, seja o grego. São descendentes de Noé. Essa bobagem. Bobagem, tonteria, idiotice. Já era na época. Imagina hoje, hein? Então todo mundo descende de três. Ou é descendente de cem. Ou é descendente de cão. Ou é descendente de Jafé. Os descendentes de cem são, então, Évera. Então, Ivri são os descendentes de Évera. Não tem nada a ver com as explicações historicizantes que a gente foi obrigado a ler para perder um pouco de sanidade mental nos livros historicizantes de mito. Então, eu estou aqui, Deus dos filhos de Évera, da verdade verdadeira, do dilúvio verdadeiro. E você deve libertar o meu povo desse êxodo verdadeiro também, para que eles me sirvam. Mas, se você não me servir, eu mando a peste. A peste. Está meio vago esse negócio de peste, né? Meio vago. É o que? É o rato? Ou é uma cumbaria ectoplasmática, né? Porque, até agora, era coisa meio concreta. Um pau que vira uma cobra, uma água que vira sangue, sapo que sai do rio, mosquito que sai do pó da terra e a mosca. A mosca é terrível. Só de pensar, já fico toda arrepiado. Que praga violentíssima, né? Mas, agora, é a peste. A peste, assim, é meio ectoplasmática, né? É uma assombração divina que vem, uá, e sai matando o povo. É um bicho, é uma perereca contaminada. Que raio de peste é essa? Mas, é uma peste. É uma peste. Aí, vai matar os cavalos, vai matar o jumento, vai matar o camelo, vai matar o boi, vai matar a ovelha, vai matar o cabrito. Vai matar tudo. Uma peste muito pesada. E só vai matar os bichos daí. Não vai matar os bichos de cá. E se você acha que é maldade minha matar bicho quando vocês é que são os pecadores, é porque você não sabe que eu vou matar as criancinhas. Matar bicho é pouco. Daqui a pouco eu vou matar as criancinhas, que eu não vejo a hora de matar as criancinhas. Por enquanto, eu só vou matar os boi, os cavalos, os jumentos, se tiver zebra, mato também. Bicho que você tiver aí pra trabalhar na roça, eu vou matar tudo com a peste. Mas aí amanhã, pra você ver que eu controlo, meu reloginho é controlado. Aí, no dia seguinte, o operador das macumbarias e avísticas faz a operação macumbaica dele e morre tudo. Tudo de peste. Vai morrer todo mundo muito triste. Aí, vejam que coisa engraçada. Tem um negócio aqui muito curioso, porque ele fala da peste, assim, de modo genérico. E diz ali no verso 7 que o coração de farol fica endurecido. Então, ele manda a peste, mata o boi, o cavalo, o jumento, o porco, o hipopótamo, todo mundo. E o coração de farol fica endurecido. Anote isso. Nenhuma menção a nada. Não fala de mago, não fala de nada. Aí entra outra macumbaria. A partir do verso 8. Aí, a partir do verso 8, vai dizer que Yavé chega pra Moshe e Aharon, manda eles encherem a mão com a cinza do forno, jogar pro céu. Que é esse pó de cinza, que quando ele jogou pro céu foi multiplicado. É o milagre da multiplicação do pó. Osás encheu a mão, aí quando ele jogou, o pó se multiplicou para o Egito inteiro. Se você jogar a mesma função de multiplicação do pó sobre o Egito nos pães e peixinhos de Jesus que foi multiplicado, ele tinha alimentado o planeta todo por 390 mil anos. Porque uma mão de pó vira pó em cima do Egito inteiro, pra cair na pele dos egípcios e virar úlcera. Meu amigo, não foi? Ou então ele jogou um bilhão de mãosada. Haja forno, haja pó, né? Em todo caso, é a macumba. Ele joga o pó e o pó cai em cima dos egípcios e nos bichos também. Mas eu queria saber que bicho. Porque, até que me conste, morreu os bichos. Explica pra mim. Ele manda a praga da peste. Aí morrem os bichos todos. Menos do israelita. Os bichos do Egito morrem tudo. Aí agora, outra macumba. Ele joga o pó vira úlcera no bicho? Qual bicho? É o espiolho? Só se é o espiolho que estava na cabeça do faraó, né? Porque os bichos parecem que tinham morrido. Mas tem outra explicação. Essas narrativas são todas inflacionadas. Alguém vai e acrescenta. Vai e inventa. E não quer nem saber o que tinha antes. Inventa qualquer coisa. Porque você vai ver na sequência que vai haver menção à peste, mas nada da úlcera. Veja. Então, estourou lá, né? Uma úlcera pustulenta. Purulenta escorrendo. Uma nojeira, uma nojeira. E, quando Moisés faz isso, voltam os magos. Os magos. Lá do sapo. Que conseguiu fazer sapo, mas não conseguiu fazer mosquito. Aí some. Na praga das moscas não tem sapo. Não tem mago. Aí, na praga da peste, não tem mago. Mas agora, aí, na praga da úlcera, tem mago. Então, vamos tirar a praga da mosca. Tira a praga da peste. Aí, a sequência fica assim. Pau com cobra, o mago. Água que vira sangue, o mago. Sapo, o mago faz. Mosquito, o mago não consegue fazer. Mas ele está de boa. Mas ele não consegue fazer. Aí, na próxima praga, que seria, digamos, por hipótese, a sequência, não apenas eles não conseguem fazer, como eles são atingidos. Então, dá a impressão que a praga da super mosca, super mosca ativar, e a praga da peste ectoplasmático-bubônica, são acréscimos. Não faz parte da narrativa. Porque cadê os magos que tinham sumido, eu achando que eles tinham sido contratados pelo Harry Potter, mas por que que voltou? Voltou porque acabou a série. Acabou a série. Já fez filme dos vídeos e tudo. J.J. não tem mais história pra inventar. Aí, o Harry Potter ficou desempregado. Eu vou voltar pro Egito. Foi ele voltar pro Egito. Pronto. Já caiu com úlcera na cara. Ele falou, e por que que eu voltei pra essa desgraça? Tinha que ter ficado lá, fazendo Harry Potter. Mas vejam como dá a impressão de que a montagem é acréscimo. Um pedaço não tem nada a ver com outro pedaço. Então, eu acho que é aí uma sequência interrompida por acréscimos. E o mago é humilhado, né? Ele faz a primeira macumba, ele faz a segunda macumba, ele faz a terceira, a quarta ele não faz, na quinta ele ainda leva a pústula na cara. Mas, o coração de faraó fica forte. Grande coisa, pústula. Grande coisa. Em 24 horas eu fiz os bichos. Inclusive, é por isso que aparece bicho aí. Porque, se você pensa assim, né? Salta da praga do mosquito, que o mago não consegue fazer, pra praga da úlcera. Aí, o bicho tá vivo? Porque o bicho só morre na praga da peste, que não faz parte da história. Foi enfiado ali, né? Volta a fazer, inclusive, em um certo sentido. Mas, aí, na zombaria aqui, aí fala, ó, ah, eu ressuscitei os bichos mortos. Jogou o úlcera em cima de bichos mortos, que eu tinha ressuscitado. Grande porcaria esses negócios aí. E esses meus magos aí estão com úlcera, mas, quando passar a úlcera deles, eles fazem essa macumbaria aí também. Não vou libertar povo nenhum, não. Aí, não libertou o povo. Aí, você veja. Isso aqui, veja como é importante a gente prestar atenção na narrativa. O arrazoado de Moisés vai ser o seguinte. Você acorda amanhã, você vai dizer pra faró que eu sou o Deus dos Iverins, os filhos de Éver, pra ele despedir o povo, porque, se ele não despedir, eu vou mandar todas as pragas. Vou mandar macumba das macumba da super macumba. Porque eu enviei a mão dele, eu fiz ele ferir pela peste, não falar nada da úlcera, falar da peste que aconteceu lá na outra, e você não libertou meu povo. Engraçado isso, né? Quer dizer, esse texto, então, não é uma sequência da úlcera, é uma sequência da peste? Você tem narrativas diferentes que foram cortadas e emendadas? É a impressão que dá, né? Porque, enquanto a narrativa da peste, não fala dos magos, que voltam na narrativa da pústula, aí fala da peste, não fala da pústula. Então, parece que você tinha duas narrativas, ele partiu no meio, botou um pedaço com um, um pedaço com outro, um pedaço com outro, um pedaço com um, e ficou essa montagem aí. É o que eu estou achando, sem eu ter me dedicado, me detido sobre essa questão, tecnicamente, aos detalhes, como eu fiz com a narrativa do dilúvio. Mas eu estou desconfiado que nós podemos reduzir o que ocorre aqui, na série de pragas do Egito, o mesmo processo de montagem da narrativa lá do Egito. Parece que você tem duas narrativas principais que são costuradas e depois você tem acréscimos isolados aqui e ali. Então, Yavé diz que agora vai mandar a praga das pragas, mas como essa aqui vai ser a oitava praga, não é a praga das pragas. O anúncio é como se fosse a praga das pragas. Mas então era para acabar aí, mas não vai acabar porque provavelmente é montagem. Porque nós já tivemos o pau que vira cobra, a água que vira rio, os sapos, o mosquito, a mosca, cinco pragas, aí a peste macumbaica, a úlcera. Então já aconteceu sete. Essa que ele está anunciando como a praga das pragas seria a oitava, mas ainda está faltando duas. Então me parece que isso aí era a antecâmara do epílogo de uma narrativa. Mas vai ter acréscimo. Botaram fermento aí e cresceu, desenvolveu, multiplicou. Muito bem. Eu espero que, a despeito da molecagem, do sarcasmo e da zombaria, porque não dá para levar essas narrativas a sério, elas sequer são bem escritas, que as informações técnicas ajudem. Porque é uma montagem, para além de toda a mitologia e loucura, é uma montagem redacional e você tem vestígios disso. Os magos sumiram, voltaram. Fala da peste, depois mete úlcera, aí a velha fala da peste, mas não fala nada da úlcera. ele argumenta da peste como se a peste tivesse sido o último milagre ocorrido, quando o último na sequência é a úlcera. Ou seja, não faz sentido, é uma montagem, não há o que se discutir quanto a isso. Os conservadores podem ler como quiserem, pouco se me dá, não estou aqui para fazer as pessoas lerem como eu acho que tem que ler, cada um leia como quiser, mas me dou o direito de dizer que quem não percebe essas contradições arrancou os olhos da cara. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com Tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.